É Vida e Saúde começando com mais um Quinta do Mexa. Se vem pra cá que estamos animados e já estamos aqui com o Rubens Faustino. Tudo bem, Rubinho? Tudo ótimo! Preparados pra fazer você aí de casa se mexer. Isso aí. Porque hoje tem conversa, tem treino, tem receita, tem muita coisa por aqui, né? Hoje nós vamos suar. Suar, gente. É aquele dia, se você não fez segunda, terça, quarta, falar, vou começar na quinta, vai começar na quinta-feira. Hoje é o dia que você tem pra treinar junto com a gente em tempo real, né? Isso mesmo. E olha, já vou dar aqui um spoiler, porque o Rubinho tá se sentindo tão motivado que hoje ele vai treinar com a Tânia. Olha, você não vai ficar sozinho com a Tânia, tem companhia por aí. Animado, né? Tô animado. Legal, então tem treino, vai ter conversa e vai ter receita boa por aqui também. A gente vai ensinar você a fazer umas barrinhas, sabe essas barrinhas saudáveis? Só que elas são diferentes dessa do mercado, porque essa sim você pode comer, porque ela tem o selo de aprovação aqui da nossa nutricionista, a doutora Amanda Machado. Deliciosa, hein? Não perde não. Que essas barrinhas também são uma ótima opção pra você que vai treinar ou que já está treinando com a gente. Então fique atento pra você anotar essa receita e aprender direitinho com a gente. Mas antes, né Rubinho, a gente gosta de começar o programa com uma reflexão e a gente traz aqui um verso que ele está lá em Provérbios 18, 24. Diz assim, Há amigo mais chegado que um irmão. Esse verso é conhecido, né? Nossa, quantas vezes você precisou aí de um apoio no momento de dificuldade. Eu tenho certeza que você deve ter um amigo aí que você se lembra com muito carinho, mas se você não tiver, tem um amigo que ele não falha, ele está sempre presente, que é o nosso amigo Jesus. Com ele, você pode contar nos momentos de alegria, de tristeza, de dificuldade. Ele é amigo, como a gente brinca, palpa toda hora, né? Está sempre presente. Às vezes hoje nós vivemos rodeados de pessoas, mas nos sentindo sozinhos. E aí a gente encontra refúgio em Deus. Legal, olha, fica aí com essa reflexão para você. A gente está aqui para fazer companhia, para ser seu parceiro, seus amigos por aí. Mas se ainda assim você se sentir sozinho, confia nele, que eu tenho certeza que com ele você não vai se sentir sozinho. Chega de conversa, de reflexão, está preparado por aí? Já pega sua garrafinha de água, coloca aí rapidinho sua roupa de ginástica, que está começando mais um Vida e Saúde Quinta do Mexa-se. A gente volta já já. Agora sim, Vida e Saúde está de volta com Quinta do Mexa-se. E hoje a gente vai falar de um assunto que para alguns parece ser meio tabu. Eu sei que tem gente que foge desse assunto nas academias, na hora dos exercícios. A gente vai falar sobre hipertrofia. Tem gente que foge, né? Mas eu quero que você primeiro comece explicando para o pessoal de casa o que seria a hipertrofia. A hipertrofia, de forma bem simples, é o aumento do volume do músculo, tá? A gente vai explicar nos mínimos detalhes, mas resumindo, a nossa, nosso grupo muscular, né? O nosso músculo esquelético, ela é uma parte do corpo muito dinâmica. É uma parte do corpo que precisa se mexer, precisa se alimentar. E quanto mais músculo a gente tem, melhor é para a nossa saúde. Não é questão de estética. Aqui nós estamos falando de saúde mesmo. A manutenção da saúde. Exatamente. Agora, Rubinho, em todas as fases da vida eu tenho a mesma quantidade de músculo? Eu perco? Eu ganho? Como que seria isso? Ótima pergunta. Ó, do zero aos 20 anos, nós temos a fase de anabolismo. A gente sempre lida com anabolismo, essa palavra, como sendo perigosa, com anabolizante. Já faz a relação, nada a ver. Não é nada disso. O anabolismo é o crescimento do músculo em quantidade, volume, ou seja, de zero a 20 anos nós estamos crescendo, mas o nosso músculo, mesmo sem o exercício físico, ele está crescendo, tá? De zero a 20 anos. E aí, de 20 a 40 anos, nós mantemos o nosso músculo, tá? É claro que se eu tenho mais, no meu dia a dia, eu tenho mais esforço, mais estímulo, eu tenho mais músculo. Se eu tenho menos estímulo, eu tenho menos músculo. Mas o dia a dia não me faz perder. Tá, uma fase de manutenção. Manutenção, não perco nem ganho. E aí, dos 40 aos 60, eu já começo a perder. Em média, até 1% de músculo e osso por ano. Olha! Isso é perigoso. E dos 60 aos 80, essa perda é aprofundada. Nossa, aí já vai muito. Aí é bem perigoso, porque a gente precisa de músculo pra ter saúde. A gente vai falar mais sobre isso. Legal. Agora, teria alguma coisa que atrapalha essa hipertrofia, esse ganho de músculo? Tem sim. Tem várias coisas que atrapalham a hipertrofia. O que mais atrapalha é falta de estímulo. Nós temos aí agora uma infância muito dentro de casa, muito conectada em redes sociais. E aí a gente, nessa parte de anabolismo, de crescimento de 0 a 20 anos, não está crescendo do jeito que precisava. Fora isso, nós temos também uma população adulta e idosa que se mexe muito pouco. Esse é o maior vilão, tá? E aí a falta de consumo adequado de proteína. A gente, como brasileiro, a gente come muita gordura, muito carboidrato e pouquíssima proteína. Por mais que a gente se preocupe com isso, ainda está aquém do que a gente precisa. Ou seja, nós não temos tijolinho pra construção do que a gente precisa, que é o nosso músculo. Nossa, e a gente, assim, percebe mesmo que essa fase que seria de desenvolvimento das crianças, até por conta da pandemia, ficaram mais paradas, né? E é uma fase que é pra pular, brincar, se divertir, ter esse desenvolvimento muscular e isso foi perdido mesmo. Foi perdido e está se perdendo em todas as faixas etárias. E aí a gente precisa acordar pra necessidade, não só do exercício físico, que é muito importante, mas principalmente do exercício de força, que é o que a gente vai explicar aqui hoje. Tá, eu falei de criança, mas eu vou aproveitar, vou dar uma chamadinha aqui nos meus pais, viu Rubinho? E talvez se encaixe aí com o perfil de vocês de casa. Os meus pais, eles têm um perfil mais magrinho. E eu falo, tem que fazer musculação, a gente está aprendendo lá no Vida e Saúde, que musculação é manutenção da saúde e tal. Aí eu falo, ah, não precisa, eu estou magrinha, não precisa. Eles já estão lá na fase dos 60, 65. Nessa fase, mesmo que você tenha um biotipo mais, como que é o nome mesmo? Ectomorfo. Ectomorfo. Precisa também, gente, é manutenção, não é uma questão de estética como o Rubinho Selenco. Principalmente nessa idade, né? Principalmente nessa idade, principalmente o ectomorfo que tem um metabolismo rápido e joga músculo fora mais rapidamente. Então, precisa, a redução dos hormônios ali de 40 a 60 vai gerar essa perda. Mesmo fazendo o que a gente já faz, a gente passa a perder músculo e osso. Aí, vamos lá, a diferença do idoso de 70, 80 anos, que está em pé, ativo, para o que está acamado, é músculo e osso. Por que o idoso não pode subir na cadeira para pegar em cima do pote? Porque pode cair. Por que pode cair? Porque não tem firmeza. Por que não tem firmeza? Músculo e osso que está faltando. Olha só. Mas eu sei que você não quer ficar dentro desse perfil. E se a pessoa já estiver com essa perda, ela consegue recuperar? Ah, sim. A ciência diz que com 90 anos nós temos ganho de músculo. Legal. Vamos para os benefícios, então? Já quero que o pessoal de casa se anime ao ver aqui os nossos benefícios. Esse primeiro, ó, muita gente atrás desse aumento da imunidade. E o músculo tem esse papel, então? Total. Se fala muito de imunidade por causa da pandemia, mas nós temos que entender que a imunidade, ela previne desde uma gripe até um câncer, né? A imunidade é essencial a ser trabalhada. Então, o que nós precisamos? No exercício de força, nós ativamos esse tecido ativo, que é o músculo, libera o hormônio irisina, que ajuda na imunidade, muda a composição da microbiota intestinal, para que ela consuma de forma diferente a gordura, e isso vai ativar a nossa imunidade. Lembrando que todo exercício ao ar livre tem um acréscimo aí nesse processo de oxigenação, sol e imunidade. Legal. Vamos levantar mais peso aqui? Vamos lá. Vamos mover esse peso, que eu quero saber outro benefício. Diminuir o risco de lesões. Olha aí, deixa eu ficar aqui. Um dos top 6 doenças do estilo de vida hoje, que mais acomete a população do Brasil e do mundo, é dor crônica. E a dor crônica, ela nada mais é que falta de fortalecimento muscular. Rubim, mas toda dor crônica, talvez ali um reumatismo, a fibromialgia não tenha relação direta. Só que mesmo o reumatismo, a fibromialgia ou qualquer tipo de dor, lombar, que é a que mais acomete a população, todos eles podem, se não curar, diminuir até 80% da intensidade da dor e da incidência. Ou seja, de dor intensa todo dia, eu posso ter dor leve uma vez por semana, uma vez no mês. Gente, mas isso é uma boa notícia. Olha só, tanta gente sofrendo com dor, então esse tipo de exercício pode diminuir lesões e dor. E o aeróbico não faz a mesma função que o força. Até porque essa dor é uma sinalização de falta de fortalecimento. Dor lombar, gente, você já tratou há muito tempo, foi em vários lugares, é falta de abdômen forte. Olha! Porque ele apoia a parede lombar e aí a gente começa a fortalecer lombar e não melhora, tem que fortalecer abdômen. Isso aí foi muito bom você falar, viu? Porque é uma forma de fazer uma manutenção mesmo da saúde. E a gente foge do abdominal. Foge! O próximo aqui, ó, vou até pedir pra você me ajudar a levantar esse peso. Promove disposição para o dia a dia. Isso é bom demais? É, então, nós vivemos num momento também que as pessoas, elas estão muito indispostas desde pequenos. Aí você dá o seu filho pequenininho pra levar alguma coisa e ele fala, ah, eu não tô conseguindo, ah, eu tô tão cansado. A gente não tem disposição. Filho, vai brincar lá fora. Ah, eu não quero brincar lá fora. Por que a gente tem essa falta de disposição? Porque a gente se mexe pouco. E aí o cérebro tá sempre buscando conforto, tá sempre buscando o que tá acostumado. Sim. E aí a gente sai da zona de conforto e aumenta a disposição. O que mais o exercício de força traz aqui é essa alegria de, meu, me ajuda a carregar alguma coisa, me ajuda a fazer alguma coisa, me ajuda a bater uma laje. Oh! E você tá lá pronto, não só com a disposição de energia, mas com a disposição muscular. E a esquelética aqui é necessário. É necessário também, né? Essencial. Aqui outro benefício. Previne... Puxa aqui pra mim, Rubinho, por favor. Previne e trata a dor crônica que você já comentou. Mas deixa eu até abrir aqui o próximo benefício, ó. Pode puxar aqui pra me ajudar. Falando de dor crônica. Aumento do metabolismo. Aí sim. Antigamente a gente achava que o aeróbico emagrecia muito mais que o exercício de força. Hoje a gente sabe que o exercício de força sendo bem feito, ele faz o mesmo aumento do metabolismo de 48 horas que o aeróbico. Então a gente tem esse aumento de metabolismo, ganho de massa magra e quando a gente aumenta o músculo, o músculo, como eu falei, ele é um tecido ativo que consome muita caloria. Se tem duas pessoas do mesmo peso, uma que tem 10 quilos a mais de músculo e a outra 10 quilos a mais de gordura, a que tem mais músculo parado vai queimar muito mais caloria porque o músculo consome muita energia. Então esse aumento do metabolismo acontece depois do treino e à medida que ele ganha mais massa, ele vai passar a queimar muito mais calorias, parado ou ativo. Isso é muito bom. Gente, bora pro treino? Quero chamar aqui já a Tânia Santos, vem pra cá a nossa personal, que está acompanhada hoje. Hoje eu vou chamar aqui o treino do Mexa-se Sozinho. Tudo bem, Tânia? Olha, depois de tantos benefícios que você aprendeu aqui, né, esses são apenas alguns que o Rubens listou, mas vale a pena, né, gente, colocar em prática. Então, sem perder tempo, quero que você acompanhe aí o treino com a Tânia e com o Rubinho, mais um treino do Mexa-se. Bora lá, galera. Hoje muito melhor. Eu falo que juntos somos mais fortes e a coisa rente, não é? Rubinho, a gente vai fazer um trabalho de hipertrofia. Boa. Eu escolhi braço porque vai aparecer melhor que o pessoal entender. Show. E aí, como tem um pessoal em casa que talvez não tenha o mesmo material que a gente, ou não está podendo ainda ir para uma academia, você vai trabalhar com o pezinho. Tá. Se você não tem o pezinho em casa, ó, pega aí um pacotinho de mantimento 2, tá? Ou pega aquele frasco de amaciante e coloca água, pedra, areia, dá para trabalhar. Dá para pôr na mochila também, uma carne. Mochila, exatamente. E aí, se você tem um elástico, a gente faz umas adaptações. Se não tiver essa argolinha aqui, não tem problema também, ó. Aqui a gente só não fica parado. E o elástico é baratinho? Vai fazer baratinho o elástico e você encontra aí nessas casas de esporte. É, sim. A gente aumenta uma tensão aqui. Bora lá, Rubinho? Bora. Nós vamos fazer, então, 4 séries de 6, tá, Rubinho? Tá bom. Para a gente não judiar. Você em casa vai fazer de 6, de 5. Você já vai sentir, tá? Mas 4 séries com bastante carga e poucas repetições. Bora lá, então? Fica aqui de ladinho para vocês verem o bíceps. Bora lá? Vamos lá, subiu. Ativou a musculatura, ó. Isso. O Rubinho tem o peso e eu tenho a tensão do elástico. 3. Boa. 4. Isso. 5. 6. E a gente dá uma recuperada. Respira. Ok? Dá aí uma respirada, um descanso para o seu músculo. Prepara novamente, ó. Bora lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que não. Pega. Mas já começa a pegar. O músculo já começa a se cansar. A gente aqui, ó. Tá fazendo um pouquinho mais rápido. Você pode descansar em 1 minuto, 2, dependendo da sua condição física, ok? Bora lá, Rubinho. Só falta essa e mais uma. 2. 2. Bora? 3. Ó o músculo crescendo, ó. 4. 5. Boa. 6. Descansa. Olha, já tô quase batendo biela. E aí vocês vão entender o que é a fadiga, ok? Isso. Bora lá, Rubinho? Bora. A última? Isso. 1. Aqui. Nós estamos trabalhando o bíceps. Isso. 3. 4. 5. 6. Aqui, pegou. No término, você já sente que parece que o seu músculo tá inchado. Exatamente. Então, é o pump, né? Já dá um pumpzinho. Dá um pump, exatamente. A gente vai soltar um pouquinho e a gente vai partir pro perna, pra gente descansar um pouquinho o braço. Isso. Ok? O Rubinho, ele desistiu aqui, mas ele vai voltar pra ele. Vai colocar aqui, ó. Certo. Tá, Rubinho? Carga no ombro. Aí, se eu não tiver o elástico, eu posso trabalhar um peso calistênico, que é o peso do próprio corpo, ok? Mas se eu tenho o elástico, eu faço isso aqui, ó. Eu tenho uma pressão me puxando, a tensão do elástico me puxando pra baixo. E aí, ó. Deixo bem aqui no trapézio. Segura aqui. E, ó. O bumbum lá pra trás. E volta. Contração do abdômen. O tronco mantém e a flexão do seu quadril. Quatro. Três. Seis. Quatro. Agora é quatro. Cinco. Seis. Subiu. Recupera. Vamos lá. Se você conseguir abaixar mais, não passa a vontade. Desde que você não sinta aquele desconforto. Isso. O peso nunca vai pra ponta do seu pé. Sempre lá no calcanhar. Já é a sua base. Bora, Rubinho? Um. Dois. E o joelho, ó. Sempre eu coloco ele lá pra fora. Tá, ó. Pra fora. Perdi a conta. Cinco. Aê. Seis. E a perninha vai sentindo. Bora? Bora. Você aí em casa. Faça. Se dedica pro exercício. E sente aí que a musculatura começa a queimar. Vai cansando. Faltam dois? Seis agora. Aê. Isso foi três ou quatro? Foi três. Três. Agora vai pra última. Olha, eu já tô começando a suar. Também. Vamos lá. Elásticozinho aqui do mal, viu? O elástico. Bora lá? Ei. Um. É nada. O elástico é best friend forever. É. Tá? Ajuda muito. Três. Ajuda a contar aí vocês de casa. Quatro. Cinco. Seis. Descansamos um pouquinho o braço. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Aqui, ó. Eu posso trabalhar com o meu elástico, com adaptação ou sem. Se for sem, vou trabalhar bem parecido. Rubinho, você vai colocar, vai fazer a elevação, leve flexão no cotovelo, ativação da musculatura lá, dorsal. Vai subir, vai fazer um giro. Um giro. Voltou e desce. Volta. Subiu. Faz o giro e volta. Subiu. Faz o giro e volta. Continua aí, Rubinho. Vou mudar aqui, ó. Esse giro aqui, Rubinho, ele acaba pegando um pouquinho também a parte frontal. Sim. Do deltoide. Show. Então, ó. Trabalhei aqui. Senti o trabalho. Mais um. Então, vocês perceberam que eu fui mudando aqui de material. Vamos lá. Bora, o Rubinho tá sofrendo hoje, mas ele é forte, gente. É, tá ótimo. Bora lá. Ele nada também, tem, ó. Ó as costas dele. Exato. Três. Olha aí, ó. Dando opção pra você que está em casa, ficar com o deltoide lindo pra colocar suas bolsas chiquérrimas. Vou nem falar marca aqui, porque eu não ganhei meu chão. Ah, brincadeira, galera. Olha, passou o bigode. É, passou o bigode. Falta um? Falta um. Falta um. Olha a mudança, gente. Pra vocês verem, não tem desculpa, não. Bora, Rubinho. Gente, o elástico só é bonitinho, só, viu? Ele não gosta muito da gente. A gente tem que gostar dele, né? Você levanta ele, ele te puxa pra baixo. Mas, ó, pensa no custo-benefício. A última. Uou! Pegou. Muito bem. Olha aí, eu suando, Rubinho. Uhum. Uma caixa derretendo, gente. Então, vocês estão sentindo aí o que nós estamos sentindo? Eu tenho certeza que sim. Sim. O Rubinho vai continuar. Continua. Com um só. Ah, um só. Um só. E aí, eu vou mostrar aqui as opções pra vocês. Eu jogo o quadril lá pra trás. Braço aqui, ó, pra equilibrar. Aí, eu trago aqui. Faço um kippizinho. Continuo trabalhando o ombro, ó. Desceu. Sobe. Isso. Desceu aqui. Traz pertinho do corpo. Coloca no ombro. Faz o kipp e sobe. Agora, três pro outro lado. Ah, tá. Ó. Subiu. E a gente vai ficar com aquele ombrão lindo. E a dor, gente, esquece. Que um músculo bem trabalhado... Mais um. Mais um. Aê! 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 Rubinho, eu que tenho cirurgia nos dois ombros, isso pra mim é excelente. Sim, sim. Porque fortalece a prevenção da lesão. Já não sinto mais a dor que eu sentia antes. Só admirando esses dois. Parabéns aqui também, ó. Show, Rubinho. Show. Ó, treinar em dupla é muito melhor do que sozinha. Embora vocês estão sempre comigo... Sim, você de casa hoje teve uma dupla aqui de parceria. Não se sentiu tão sozinho. E você sabe que eu acho que eu vou até começar a falar, hein, pra colocar um figurino aqui em mim, na Teru, pra gente fazer junto. Porque aqui nos bastidores, quando você começa a ver, dá vontade de fazer junto. Eu espero que você de casa tenha essa vontade também. Mas dá um estímulo aqui pra gente, né? Eu concordo plenamente. Eu acho assim, Rubinho. É. Fantástico. Não, não vamos de salto não, né? Não vamos de salto não. Gente, aí, gostou? Deu pra suar aqui? A gente cansou também. Mas segura que daqui a pouco tem mais treino. Também vai ser treino de força, Tânia? Treino de força de novo? Eu acho que... Legal. Olha, então vai ter mais um treino de hipertrofia. A gente também vai conhecer aí algumas habilidades de patins, modalidades que você pode acompanhar e ver os benefícios que o patins pode trazer também pra sua saúde. Tem mais conversa com o Rubinho sobre hipertrofia. E na receita, essas barrinhas saudáveis com a nutricionista, a doutora Amanda Machado, que vai estar aqui com a gente. Olha só que lindas. E gostosas pelo jeito, viu? Não sai não que a gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!